Mais um jovem perdeu a vida no trânsito de Patos de Minas. Renan Maciel Lopes, de apenas 29 anos, se envolveu em um acidente no último dia 11 na rua Marechal Floriano. O local tem registrado um alto número de batidas e o pior, com vítimas fatais. Renan Maciel Lopes, de apenas 29 anos, é mais uma vítima fatal dos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas em Patos de Minas. O fato que culminou na morte do rapaz aconteceu no dia 11 de outubro na rua Marechal Floriano, centro de Patos de Minas. Esta é a rua Marechal Floriano, onde são registrados vários acidentes. O fato que tirou a vida do jovem Renan Maciel Lopes, de apenas 20 anos, aconteceu aqui. Ele transitava em alta velocidade quando perdeu o controle da motocicleta e acabou acertando um pedestre. O Renan estava conduzindo uma motocicleta na rua Dona Luísa e, antes de chegar na esquina, ele abarrou com uma bicicleta, que estava sendo conduzida por um pedestre, ou seja, ele estava empurrando a bicicleta. E aí ele desequilibrou da moto, caiu ao solo, onde veio e sofreu os ferimentos. A gente acabou de entrar para lá dentro, escutando o barulho. O que nós saímos, o senhor que estava de bicicleta, com a esposa dele voltando da igreja, foi atropelado aqui. Ele acertou ele perto do carro do meu sobrinho, chocou no carro do meu sobrinho e ele veio cair lá na frente. E ele caiu nessa pista do lado de cá, de em frente, o portão ali, onde a gente mora ali. E nisso já acionamos o SAMU, foi bem rápido também o apoio deles a ele, e ele já estava dando a parada cardíaca ali. Eles reanimaram ele por volta de uns 20 a meia hora, mais ou menos, foi o tempo que eles gastaram, conseguiram reanimar ele e saiu com ele. Mas ele chocou que o rapaz da moto bateu e ele caiu lá na frente. Após o acidente, Renan foi encaminhado ao hospital regional, onde permaneceu internado por vários dias. Familiares postaram desejos de melhoras para o jovem nas redes sociais. Entretanto, o rapaz não resistiu e acabou falecendo nesta quarta-feira. E no último dia 8 de outubro, uma jovem também foi vítima de acidente na mesma rua. Já o acidente que vitimou Amanda Fernandes Vaz aconteceu neste local, no cruzamento das suas Marechal Floriano e Dona Luísa. Segundo informações, ela teria avançado essa parada obrigatória e acabou colidindo de frente com uma caminhonete. O acidente que envolveu a Amanda foi na esquina realmente da rua Dona Luísa com a Marechal Floriano e também redundou no falecimento dela, isso já próximo ao momento do acidente mesmo. Na hora que ela sofreu o acidente, ela já presenciei ela caída no chão ali, acionamos o SAMU, o Corpo Bombeiro, chegaram uns 15 minutos depois, mas infelizmente acho que ao que chegou ela já tinha, já estava agonizando já, coitada. Os acidentes registrados neste trecho que corresponde às ruas Marechal Floriano, Getúlio Vargas, Barão do Rio Branco e Dona Luísa têm preocupado os moradores. A gente que mora aqui e também desoflui dessa rua aqui, está bem complicado mesmo a situação aí. Inclusive esse motoqueiro do dia do acidente, a gente viu que a situação dele, também dias antes teve o acidente da moça ali, na esquina também, que veio a falecer também. E é complicado, complicado mesmo, se eles não tomarem a providência aí, infelizmente vai ocorrer mais casos. É muito frequente os acidentes que acontecem aqui nesse cruzamento, fica parado aqui 20 minutos aqui na porta, você vai ver um passando a parada obrigatória aqui. Inclusive no dia que a moça foi acidentada, teve um acidente anterior, ontem à tarde teve outro acidente, tudo de imprudência. É gente passando a parada obrigatória, não respeitando a placa de pare, acho que precisava ou de um sinaleiro ou mesmo reforçar a sinalização, né? Coloca uma depressão aqui na rua ou coloca um quebra-molas. Somente neste ano, mais de 700 acidentes envolvendo motociclistas foram atendidos por unidades do Corpo de Bombeiros e SAMU em Patos de Minas. Diversas ações têm sido feitas para tentar diminuir este número preocupante, mas segundo a Polícia Militar, a principal causa dessas tragédias tem sido a imprudência. O número de motos, ele aumentou a questão de trânsito de motos em via pública, consequentemente os acidentes. E é uma questão lógica que os acidentes de moto, eles redundam em maiores vítimas e as vítimas com maior gravidade também. Até porque a moto, ela deixa o condutor em situação muito frágil. A gente está sempre frisando a questão da direção defensiva. Se todos os condutores utilizassem a direção defensiva e diminuíssem a velocidade, respeitassem a velocidade de 40 km por hora nas vias urbanas, os acidentes seriam reduzidos e também as suas consequências.